Sai e faz a defesa, a quadra curta vai proporcionar o contra-ataque lá do outro lado, pedala o foguinho, a bola ficou no fundo, lá dentro! Gol! E ele consegue ganhar na saída do Igor, lá dentro! Gol! A audiência, aonde quer que esteja, vem Diogo lá dentro! Gol! E também, em nossa transmissão, você que é apaixonado por todos os esportes, lá dentro! Gol! Aí fez a cobrança, ficou na marcação, Jocinei agora sim, lá dentro! Gol! Vence! É mais incisível, já está 8 nesse segundo tempo, por isso que vai vencendo, vai pintar o gol de cabeça lá dentro! Real! As equipes fechando aí, a sua primeira fase também, Bruno! Gol! Sempre ao vivo e online, foguinho no balanço, faz o passe, esticou na direita, para o Cris, lá dentro! Gol!